Música Então pessoal, nem programei nenhuma palestra, nada. A gente veio aqui só de... na cola. Meu nome é Diogo Fontana, sou de Curitiba, estou morando em Santa Catarina agora e eu abri lá em Curitiba no passado e já fechei também a Livraria Danubo. Ela fechou a loja física porque eu me mudei para Santa Catarina por uma questão pessoal, não porque a livraria estivesse dando errado, pelo contrário, mas estava frequentando, agora sabia que estava indo bem. A ideia da livraria era fazer um... Curitiba teve uma experiência do Instituto Olavo de Carvalho, que deu errado, e eu lembro que o professor Olavo, na época no Seminário de Filosofia, falou que um dos problemas do Instituto era que ele era institucionalizado. O Instituto era um instituto. Então eu pensei, vou fazer um negócio que seja absolutamente informal, um cafezinho com livraria. sendo um café, chega quem quer, a hora que quer, faz o que quer, vai quando quer, e não tem nenhum tipo de hierarquia, obrigação. É um espaço realmente de encontro entre amigos e foram formadas várias conexões, várias amizades, e o negócio prosperou de uma forma até que me surpreendeu mesmo, não imaginei que pudesse dar certo do jeito que deu. Desses encontros, eu conheci o Luiz. O Luiz trabalha na esquina de onde era a livraria. E a gente acabou se conhecendo, e era uma experiência muito engraçada. O Christian Derosa conheceu ali a livraria, o Rodrigo Gurgel também, o professor já esteve lá. A disposição dos livros lá, para quem tivesse, quem tem o olhar treinado, identificava na hora onde é que estava se metendo. O sujeito pisava lá, via lá um livro do Eric Wegling, via lá o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, via na vitrine os livros da vida e os livros da Eclésia. Então o cara entrava ali, opa, o que que está acontecendo? Que livraria é essa? E o Luiz foi um desses caras que teve essa experiência. E era engraçado, inclusive, ver a timidez das pessoas de olhar e tal, olhava para um lado, olhava para o outro, perguntava para mim que estava no caixa. Se amondolavam? Não sei, a pessoa parecia que se aliviava, agora posso falar à vontade. E acabou virando realmente uma terapia. Todo sábado movimentava lá e era um lugar que as pessoas realmente saíam do isolamento. O lugar que as pessoas realmente podiam, o pessoal se focado em faculdade, em não sei o que, e chegava lá e realmente tinha um espaço para conversar. e acabaram surgindo várias iniciativas, várias coisas surgiram lá. A Rádio Vox, quando estava começando, quem conhece o Christian aqui é um dos idealizadores e condutores lá da rádio, junto com o Edson Camargo, com o Alex Pereira. A Rádio Vox, quando era um embrião ainda, foi uma conversa lá em Curitiba, com a palestra do Paulo Martins. O Christian foi lá para Curitiba, o Alex também. Uma palestra que o Paulo Martins deu, eles se encontraram e lá nasceu, chegaram com a ideia da Rádio Vox. Lá saiu o Tratamento de Choque, que daí eu já apresentei o Paulo. Eu falei, faz um programinha aí, então, a gente precisa de um nome. Aí o Paulo falou, a gente já dá um Tratamento de Choque na galera. Tá aí o nome. E surgiu o Programa Tratamento de Choque da Rádio Vox. E eu fui chamando o pessoal para justamente movimentar a cena lá. Então, o Rodrigo Gurgel foi duas vezes, o Bruno Garchagni foi uma vez, o Flávio Morgensterni foi uma vez. Chamando o pessoal das outras cidades para... O Alexandre Soares Silva também. O Alexandre Soares Silva foi, foi muito bacana, lançou a alma da festa dele, o romance ano passado. Só que eu tive que mudar para Santa Catarina, então eu fechei a loja física. Eu vou abrir a loja virtual, um dia, tenho pressa também. Inclusive, está tudo encaixotado. Mas vou continuar fazendo os eventos em Curitiba, né? Vou só arranjar uma parceria com um café e vou continuar levando. Tem todo esse pessoal que assinou com a Record, né? O Bruno Garchagni mesmo e o Flávio, são dois caras que estão aí para lançar livro. E eu vou fazer os eventos em Curitiba e quem sabe aqui em Porto Alegre a gente encaixa, né? O Renan e o Tomás já veem que se piscaram ali. De repente a gente encaixa para trazer esses caras para cá também. E para Porto Alegre, de repente, fazer os eventos, fazer mais ou menos a mesma coisa. Além da ideia da livraria, que até para mim, estava falando com o Luiz hoje não, mas para mim foi até uma livre fechar a loja física. Eu não aguentava mais abrir e fechar a lojinha, fazer caixa. Não sou comerciante, estava comerciante. Por circunstância, não é essa a minha vocação. Eu acho que a missão foi cumprida, mas dentro da livraria surgiu a ideia da editora. Que era uma ideia que eu tinha também no dia de São Nunca guardada na cabeça, mas acabou calhando de que o Luiz apareceu lá com os originais impressos. E eu, tremendo à má vontade, falei, vou ler, vou ler. E um dia realmente não tinha nada para fazer na livraria. À tarde, o cliente disse, vou dar uma olhada do que esse maluco trouxe aí para mim. E achei bom. Eu pensei, agora vou olhar com outros olhos daquele cara. Tinha pé em cabeça. É, tinha pé em cabeça. Não, isso aqui é bacana. Aí surgiu a ideia. Aí veio, acho que foi em 2013 mesmo, um autor lá de Curitiba, lançado por uma grande editora, publicou um romance. A distribuidora me mandou esse romance, que é um romance dentro dessas características que o professor Rodrigo já estava falando, de primeira pessoa, niilismo, experimentalismo na forma. E é um autor que é muito incensado nesses meios culturais aí, atuais. Eu dei uma olhada naquele romance e falei, uma folhadinha. Ah, não. Se esse cara estão jogando confete, o Luiz é muito melhor. Mas muito melhor mesmo. Então, não vou. Eu achava que precisava ter um pouco mais de paciência. Vamos desenvolver, deixar mais para daqui a alguns anos. Mudei de ideia e falei, não, vamos começar a fazer literatura agora. O fórum, pequenininha, engatinhando, despretensiosa. A gente sabe que a gente nunca fez isso antes. Eu nunca tinha publicado um livro. Lembrado do que você falou. Leia e reescreva por mais seis meses. Eu falei, é verdade. Leia e reescreva por mais seis meses. Medite mais seis meses. Isso era em junho. E você sumiu dele ali. Eu sumi. Eu fui fazer. Foi o seguro geral, né? Então, seis meses depois que o treco reimpresso e reescrito. Reescrito e reimpresso. E daí eu senti que a tecnologia já estava interessante. Ficou bem melhor quando ele voltou. Daí eu falei, é só outra coisa. Vamos publicar isso aqui. Então, vamos começar. E surgiu a ideia de publicar o livro dele. Publicado o livro dele, eu também escrevo. Pois já vou. Agora eu li o que ele escreveu. Vou mostrar para ele o que eu escrevo, né? Começou a trocar figurinha. E a ideia da editora vai ser, é um projeto que eu tenho, separar em dois selos, né? O selo Livraria da Nube Editora vai ser justamente... A ideia é quebrar esse ciclo vicioso, furar esse bloqueio das grandes editoras, que é viciado porque os leitores críticos são todos formados nessas escolas literárias da academia. Então, eles vão ver um livro como os contos do Luiz, que são em terceira pessoa, narrativos, sem nenhum experimentalismo na forma e vão achar que isso é arcaico e vão descartar com dois parágrafos. Não vão dar atenção. Então, para furar o bloqueio, eu vou publicar a galera. A ideia é fazer uma espécie de uma confraria, uma escola. Um lê o um, o outro lê o outro. A gente começa a se ler, todo mundo lendo o outro. Então, quem tiver vocação, interesse, originais guardados, muito me interessa. Eu pretendo fazer, ano que vem, uma coletânea de contos. Um conto meu, um conto do Luiz. E quem mais quiser, se a gente fechar mais dois, três, já dá uma coletânea de contos. Então, as portas estão abertas para quem quer escrever literatura. Não só literatura, como outros gêneros. O segundo livro que eu vou lançar é do professor Tiago Amorim, de Curitiba também, não sei se vocês já conhecem. O Francisco Forcim vai ser o terceiro autor que eu vou lançar, também lá de Curitiba. O Fábio Lins, também lá de Curitiba, que é da Igreja Ortodoxa. Ele fala muito sobre cultura grega. Vou publicar um livro dele, ele está fazendo uma pesquisa. Vou publicar o meu livro, também. O João Paulo Borghignone, que tem o programa sobre Psicologia em busca de sentido, lá na Rádio Vox. Ele é psicólogo de formação e atua clinicamente. Tem o programa de rádio de divulgação do Victor Frank, o Sond e outros autores. Acabei de culminar com ele, a gente vai tentar formatar de alguma forma, transformar em livro. O programa Tratamento de Choque, que eu fazia com o Paulo Martins e com o Frederico Junckert, vai ser transcrito e a gente vai dar um jeito de formar, fazer isso aí em livro. Não sei quem vai assinar também. Provavelmente a gente vai entregar isso aí para o Paulo, para entregar para alguma grande editora, para ter distribuição. Então, esse é o projeto, começar a editar. Então, eu vejo como minha função, minha missão nos próximos anos é ser uma porta de entrada para o mundo editorial, para quem são alunos do Olavo, por exemplo, principalmente, mas não sabe para onde se direcionar. O formato que a gente fez com o Luiz, que deu certo, até explica aqui no comecinho do livro, é o formato do crowdfunding, que o Renan e o Thomas estão fazendo com a Concreta agora, e o Marco estão fazendo com a Editora Concreta, que é o financiamento coletivo. todos nós já devem saber que você... Vocês são sócios? Não, não, não. Na Editora não? Foi um Luiz. Ah, tá. Achei que estava junto. Eu sou um estagiário, o Márcio. É um sócio espiritual. Sócio espiritual. Então, a ideia é... A gente faz... O Luiz até brincava antes... Como é que você chamava o teu Facebook? Era uma província, né? Pois é. Eu não conhecia ninguém, né? E mesmo assim conseguiu o crowdfunding, conseguiu levantar os recursos. Quem tem mais amigos vai conseguir mais facilmente. O vizinho, a mãe, o pessoal ajuda. E hoje em dia é muito barato publicar. Graças a Deus, a gente consegue... 30 exemplares que você faz no livro, com gráfica digital. É baratinho de publicar mesmo. O livro dele está na Amazon. Qual que é a ideia que as pessoas... Por que você tem que ler A Vida e Traição? Quem se interessa com literatura? O Luiz está tentando falar da experiência contemporânea do Brasil de hoje. A experiência de vida dele. Tem fundo de experiência própria aqui. E a gente vai ter que... Se ler mutualmente, inclusive para apontar os erros. Mostrar... É por aqui. Então é importante que o pessoal leia. Inclusive, com certeza, algumas soluções que ele achou. O pessoal vai achar interessante. Vai dar aquela copiada. Eu fiz isso. Faço. Então, a ideia é a gente começar a recuperar o fio da meada da tradição literária. Que o professor Olavo sempre fala que se perdeu por algum motivo. O professor Olavo trouxe lá na virada dos anos 60. A gente teve um boom literário nos anos 30, no Brasil. E depois dos anos 60, foi-se completamente ao ponto que chegou hoje em dia que realmente... Ninguém consegue ler nada de contemporâneo que é escrito. O grande público não vai ler porque é insuportável. É realmente insuportável. Você abre o livro e lê parágrafo todo desalinhado. Nenhuma vírgula. Página inteira como uma linha. Parece poesia concretina. E não dá para aguentar mesmo. Até um exercício sádico que eu faço, às vezes, nas grandes livrarias, que é para a minha autossatisfação, é pegar esses livros desses autores contemporâneos incensados, dar uma folhada nas livrarias de shopping. Ler três, quatro páginas e estufar o peito e falar que eu sei fazer melhor. Porque é poeril. É coisa de você ver de adolescente de 14, 15 anos que sabe fazer aquilo ali. E não estou exagerando. Não sei quem já teve... Até por polidez eu deixei de citar o nome do autor que eu estava me referindo. Mas tem vários atores. Tem um pessoal lá em Curitiba que também se... Curitiba tem... Engraçado, Curitiba está com os dois polos lá. Porque nós estamos tentando fazer o nosso projeto. Mas Curitiba está ganhando fama de ser polo literário. Mas é o pessoal... O Wilson Martins não é, inclusive. O grande crítico, o Wilson Martins. O Wilson Martins, mas não é na tradição do Wilson Martins. Tampouco do Cristóvão Tessa. Aliás, não li nada do Cristóvão Tessa, então não tenho opinião nenhuma. Eu só sei que ele não é desse pessoal tão vanguardista assim. Mas tem uma molecada... Eu tenho 33 anos, né? O Luiz também. Mas tem um pessoal na fase dos 30 e poucos ali em Curitiba fazendo o que eles chamam de literatura pop. E está ganhando os cadernos culturais. E já saiu até reportagem na Folha sobre a cena curitibana. Na verdade, o pessoal não está indo pela tradição do Wilson Martins. Nem do Dalton Trevisan, que é curitibano também. Que tem alguns problemas, mas é um cara que sabe escrever. O pessoal está indo na porra louquice do Paulo Leminski. É essa semente que está frutificando lá. O Paulo Leminski como... Muito sucesso. Muito sucesso, como adorado na cidade de Curitiba. Vale mal do Paulo Leminski lá para você ver. Um dia eu falo a obra dele. Oi? A obra poética dele é contida em um livro. É, saiu no passado toda a poesia e foi um best seller. Pois é, está vendendo demais. Foi um best seller. O pessoal passa, assim, pegar e tal. E para mim aquilo ali é coisa de adolescente. É brincadeirinha, é trocadilho. São brincadeirinhas. Para mim aquilo ali é criancice. E o pessoal está indo nessa... Então, curiosamente, Curitiba tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem a gente tentando fazer alguma coisa. E alguma coisa séria. E tem o pessoal lá vivendo digitais e fazendo essas coisas aí. Até um ponto aí. A gente cita esses autores experimentalistas. Quem é de Curitiba vai até identificar as pessoas. É um pouco a maldadezinha do autor, né? Monteiro Lobato que falava que um dos prazeres dele escrever contos era fazer as vingancinhas pessoais, né? Identificar aquele cara. Ah, vou me vingar de fulano. E fazia... Só trocava o nome, né? Todo mundo que conhecia se identificava. Então, é um dos prazeres. O Luiz fez isso. Então, esse é o Luiz César de Araújo. Que é o livro A Vida é Traição. E o Luiz, fale um pouquinho. Como é que você fez o livro? Eu sou aluno do Olavo. Leitor do Olavo há muitos anos. Muitos anos em termos. Muitos anos você chegou a ligar para o Olavo. Conta essa história. Liguei, liguei para o Olavo. O Olavo morava em Curitiba. Fui no Orelhão e liguei para ele. Na hora que ele atendeu, eu não sabia o que falar. Mas, enfim. Leio Olavo há muitos anos. Sou aluno do Coff. Aluno do professor Gurgel. Eu me sinto até um pouco constrangido de estar na mesma mesa que o professor Gurgel. Quem é isso? Enfim. Quis a providência que eu estivesse. Estou aqui, né? E o livro eu comecei a escrever em 2012. No segundo semestre de 2012. A linha veio algumas histórias. E resolvi me dedicar a isso. como se a minha vida dependesse desse livro, né? Como se de cada frase e palavra dependesse a vida ou morte. E trabalhei bastante. Não foi fácil. Realmente não é fácil. Estou tentando fazer algo realmente sério. Uma obra de arte, artística, literária. E está aí. Espero que gostem. Eu acho interessante você contar que você tomou uma decisão de vida de ser escritor, né? Teve momentos que você falou com a tua esposa, com a tua mãe. Explica um pouquinho. Ali em 2012, eu já tinha passado um concurso público que me garantiu uma certa estabilidade. E eu resolvi que não ia mais seguir estudando direito. Porque havia pressão para ser juiz. A ideia era que eu fosse juiz. Que eu estudasse para magistratura, ministério público. Eu falei, não. Eu não quero ser rico. Não é milha essa praia. Porque a gente vem adiando, né? Na época da faculdade, não dá para ler porque tem que estudar. Daí me formei. Agora não dá para ler porque tem que estudar para o concurso. E quando eu passei, eu falei, agora chega. Se virar esse juiz, não dá para ler porque tem que fazer os cursos. Tem que trabalhar. Agora eu falei, agora eu vou me dedicar ao que eu realmente sou vocacionado. Matriculei no COF. Matriculei nos cursos do professor Gurgel. Enfim, em 2012 em diante, eu resolvi que eu deveria e que eu poderia fazer alguma coisa. E está aí o fruto. Já escrevi quando era moleque? Já. Em 2002, eu escrevi dez poemas. Eu falei, eu vou escrever poemas para ver como é que é esse negócio. Com métrica, com rima. Está lá guardado. Nunca mostrei para ninguém. E só em 2012 é que eu voltei a escrever alguma coisa em minha própria criação. E foram essas histórias que estão aí. Tu absorveu algo já do que tu estava vendo no COF? Quer dizer, não sei, na textura? Eu me matriculei no COF um pouco depois que eu terminei o livro. Eu sou aluno recente do COF. Apesar de acompanhar o professor lá há muitos anos, eu não tinha conseguido me matricular no COF ainda. Eu não tinha arrumado tempo, porque a minha decisão de me dedicar à vida intelectual, de cabeça, foi de 2012 para cá. Até antes de 2012 eu estava assentando na vida, estudando para concurso, tendo filho. Casei e comecei a ter filho um atrás do outro. Seguindo o professor lá? Sim. E quando eu conheci o Diogo, o Diogo falava, matricula no COF, matricula no COF. Então, sou aluno recentemente. Também fica desvirtuando as pessoas. Pois é. E o Augusto e o Diogo também, mas depois. Também, também agora. Vai ser um livro ainda melhor. Pois é. Agora eu vou fazer propaganda. Cadê a mochila? Cadê a mochila? Cadê a mochila do Luiz? Eu sei que eu tenho que mostrar. E como é que é essa autocrítica? Porque certamente a gente faz, né? Escreve, escreveu... É terrível. É terrível. É terrível. Você oscila entre achar genial e achar medil. Exato. Escreveu os grandes escritores e fica envergonhado do que ele escreve. É isso. Você pega um Flaubert. Você lê aquilo lá e pensa. Eu não consigo escrever. E se eu olho o livro hoje, eu não sei como é que foi que eu consegui escrever. Não é que eu tirei tempo para escrever. Mas o fato é que está aí. É um milagre, mas está aí. E essa autocrítica... O próprio Machado cede o mais severo juízo de si mesmo. E é isso. Quem leva a sério isso, quem não está para brincadeira, sabe que o negócio não é fácil. Não é um caminho de flores. E o que nos dá esperança é a oportunidade da sua juventude. Tem 33 anos ainda. Então a ideia era começar a engatinhar, sair com o livro mesmo e já para ir. Tem 50 anos de carreira pela frente ainda. Controversas, né? Tem longevidade. A gente buscou se aproximar do Alexandre Soares Silva, que é uma referência. Ele é uma geração um pouquinho mais velha que a nossa. Nós temos 33 anos. Acho que ele é de 68, vai fazer 46 ou fez 46, né? Então ele tem um pouquinho mais de cancha que a gente. Já tem a obra publicada. Então foi isso que eu trouxe ele para a livraria, para conhecer pessoalmente, para fazer um contato de escritor para escritor. E a gente começar a se aproximar. Quero trazer um pouco mais do Yuri Vieira, que também é um cara que escreve. Também faz parte da geração do Alexandre. Até, se for possível, até vou falar com o Yuri Vieira, a ideia que me ocorreu agora. Esse livro de contos aí, de repente eu peço um conto para ele, se ele tiver inédito ou autorização para usar alguma coisa que ele já publicou. para a gente tirar o isolamento. Sempre tem alguém tentando fazer literatura aqui, ali e lá, sem nenhum diálogo, sem nenhuma conexão. Então vamos fazer uma espécie de aspas, muitas aspas de movimento, escola literária, sei lá o nome que vai dar. Mas juntar os escritores para que eles se leem. É fundamental para animar a vocação. Tem que ser para competirem entre si, para fazer melhor esse convívio aqui. Isso é espetacular. Vocês estão de parabéns. Deixa eu só fazer uma observação, uma coisa que você falou. Eu acho que é importante essa questão da sua opção profissional. Eu acho que isso é uma coisa que quem quer escrever, precisa ter realmente coragem de fazer isso. Por quê? Porque escrever demanda muito tempo, demanda um esforço muito grande. Então, o ideal qual é? O ideal é que ele tenha uma fonte de renda segura que garanta para ele uma qualidade básica de vida. como você fez, para poder realmente se dedicar. Por quê? Porque o reconhecimento demora muito. Não só aqui no Brasil. Em qualquer país. E num país como o Brasil, onde o ambiente cultural é ainda mais inóspito, você corre o risco de jamais ter o reconhecimento. Ou ele vira apenas na posteridade. Então, eu acho que essa opção de carreira, essa opção de vida profissional, eu acho que ela é acertada. Inclusive, é uma coisa que eu recomendo quando alguém me pergunta. É preferível, então, que você seja, por exemplo, carteiro. Você vai ter o seu salário todo mês, tem um horário fixo para trabalhar e vai poder, então, ter tempo para escrever as coisas. E ter coragem de fazer isto, quer dizer, de ir na contramão das expectativas familiares. Porque a vida do escritor não é uma vida de glamour, não é uma vida de fama, não é uma vida de sucesso. Ao contrário, quer dizer, é uma vida quase de isolamento, muitas vezes. Então, é preciso também ter esta consciência. Ainda mais num país como o nosso, onde a literatura não é importante. O Otto Maria Carpó conta que o José Lins do Rego chegava na José Olímpico, às vezes sentava lá cinco minutos, começava a falar, ele estava desconectado, ia embora e ia escrever alguma coisa. Estava com o treco na cabeça. Vida completamente de isolamento. Mas é importante isto. Então, eu não sei qual é o trabalho que eles têm, mas ele deve ter um horário fixo. E depois deste horário, ele pode, de fato, na medida, é claro, das imposições familiares e tudo. Mas é preciso ter esta consciência. Quer dizer, quem deseja escrever, quem deseja... Precisa saber que não é fácil. Outra coisa importante, você até falou, o professor falou de arranjar uma profissão. Muitos grandes escritores brasileiros foram diplomatas. São funcionários públicos. O Luiz é funcionário público. É o Machado mesmo. Sim. Inclusive, é uma das suas influências, né? Sim, sim. Dá para montar uma profissão. E você falou, acho que foi o Luís LaVelle que falou. Você era chacreiro, né? Thomas Merton. Ah, Thomas Merton. Qual é a frase? Enfim, o mundo contemporâneo, o mundo moderno, não é um mundo favorável à vida do espírito, né? É como emprego de porteiro. Você vai ficar a madrugada inteira sozinho. Pô, os caras ficam escutando Rádio AM, era melhor ficar assim lendo a madrugada inteira, né? É verdade. Eu, quando ali pelos 17 e 18, estava decidindo o que fazer da vida e tal. Sempre gostei muito de ler, leitor onívoro, né? Tudo. Já li os clássicos desde muito novo. Isso fez muita diferença. Poesia, muito amor. Minha mãe declamava, minha mãe meio maluca, declamava a poesia para mim. O Jucapirama, o Navio Negreiro, ela declamava em voz alta. E eu peguei, fui pegando. Isso já me mostrou um vislumbre de que havia um mundo superior, sabe? Esses poemas, a leitura, que existia uma alta cultura, sabe? Desde muito cedo eu já vislumbrei isso. E tomei gosto, realmente, pela literatura, desde muito cedo eu li um. E ali pelos 17 e 18 eu estava em dúvida entre o que fazer. Eu falei, vou fazer jornalismo. Quero ser jornalista, quero escrever. E minha mãe, santa mãezinha, falou, não, você não vai fazer jornalismo, você vai fazer direito. Para escrever bem, não precisa fazer faculdade de jornalismo, né? Para escrever, basta ter talento. Não existe faculdade para poeta, não existe faculdade para filósofo, né? Não existe faculdade para formar bom jornalismo, para quem escreva bem. Então, vai fazer direito, que abre muito mais possibilidade. Isso é uma imagem que ela falou muito cedo para mim. Se você quer ter uma vida tranquila, poder escrever o que você quiser. Depois, mas primeiro garanta o Bífiga. Garanta a mínima. Isso. E depois você vai escrever o que você quiser. E, pô, eu passei pela faculdade de Direito sem dar muita bola para o que falavam lá, sabe? Botava uma damba no meio do vadimeco e tocava à noite, sabe? Quando me formei, abriu de novo a possibilidade. O que fazer? Advogar ou serviço público? Serviço público que eu tenho mais tranquilidade, né? Para poder me dedicar, enfim. E daí, quando em 2012 eu já tinha uma certa estabilidade financeira, eu falei, agora não é, agora é a hora de ir para o que interessa, para a vida verdadeira. Você está preparando um novo livro? Ah, então, cadê o... Cadê a tua mochila, Luiz? Isso eu tenho que conversar para a galera. Não é a apitação. Ele mostrou hoje, assim, muito engraçado. O homem escreveu um capítulo atrás do exame de laboratório, né? Eu falei, pô, eu vou comprar um caderninho. Existe uma invenção de uma caderno, um bloco de notas, né? Mas o Harry Potter que foi escrito na... Fazer guarda-apos, né? Não sei, post-it. Também? Não, isso aqui é o próximo livro do Luiz. Ah, que ótimo! Ele mostrou já no aeroporto, quando eu cheguei. Eu trabalho num tribunal, então eu trabalho com uma desembargadora, eu faço votos, né? Isso me ajuda, é um emprego abençoado, porque eu tenho que todo dia escrever, né? Pega uma sentença, pega um recurso, tem que resumir os dois, sabe? Fazer o voto. Então, isso eu estou todo dia escrevendo. Quais que seja uma outra área, mas ajuda. Mantenha o hábito. Mantenha o hábito. Mantenha o hábito. Você não dá uma floreada, às vezes? Não, não. Ele tem aquele filme Finding Forrester, né? Aquele que é com o... Sean Conner, né? Não, tipo, o Sean Conner. E o... aquele rapaz negro que está querendo aprender, está escrevendo já e tal, e está querendo ter uma oportunidade para escrever. Uma das dicas que o Sean Conner dá no filme é que ele escreve qualquer coisa. Você tem que manter o hábito. Tudo são ideias que o papel aceita, diz o Machado. É, ele fala assim, chega na frente e sai escrevendo. Não importa, tu não tem esse bloqueio. Dá rédea, soltar a rédea. Sai escrevendo. Não importa, pode ser qualquer besteira. Você tem que estar com aquele hábito. Anotações pessoais, diários, posts no Facebook. Acho que é interessante. Porque muitas vezes o bloqueio vem disso, né? A falta do hábito, né? Isso, isso, isso. Tem que estar em... Se corresponder com amigos, é um excelente exercício também. É... Então, eu trabalho num tribunal. Saindo e dobrando à direita, ficava Danúbio. E saindo e dobrando à esquerda, fica um botequinho chamado Cantinho do Pilim. Quem passar nessa rua, vai estar lá. E é uma merceariazinha antiga. Tem um velhinho, ele e a velha dele tocam o negócio. E lá atrás tem um baita de um espaço, uma mesa grandona, umas cadeiras estofadas. E fica absolutamente escondido. Porque você entra pela merceariazinha tipo um guarda-roupa de narnia. Você entra, vai no cantinho lá atrás. Quando sai lá atrás tem um espaço aberto, uma chufrasqueira, um monte de botijão de gás, caixa de cerveja, isso e aquilo. E uma mesa grande, umas cadeiras estofadas. Quando eu descobri esse lugar, eu falei, ah, é aqui mesmo que eu venho. Todo dia... Quando eu descobri a Danúbia, eu parei de frequentar o Pilim. Porque todo dia eu saio na hora do almoço, pego minha mochila, sumo. Os meus colegas não tem nem a menor esperança de almoçar comigo, porque nunca... Eu saio, vou lá pro Pilim e fico lendo. E o Pilim, ele me fornece o papel. Papel almoço. E sempre ele me pergunta, e o livro vai sair? Eu falei, sai, seu Pilim, uma hora sai. Luiz, qual tribunal que tu trabalha lá em... TRT. Tribunal do Trabalho. E, assim, o trabalho jurídico, aquela coisa lá, politicamente correta, muitas vezes maçante, aquilo ali, como é que influencia, assim, no teu livro, no teu que é escrever, assim, até como for uma coisa negativa contra a qual tu vai reagir, entendeu? Como é que é isso? O trabalho, não estou falando, não o meu em si, mas todo o trabalho, ele vai criar uma tensão. O fato de você ter que parar quando o negócio está bom, quando você está lá, concentrado, ter que parar e voltar a trabalhar, voltar lá, escrever, aquelas horas extras, aquele negócio banal ali, isso cria uma tensão. Você acaba sofrendo bastante, você não... É complicado. Mas, enfim, tem que trabalhar, né? Fazer o quê? O padre Sartilani fala, não é? É... Muitos dos grandes espíritos tiveram trabalho, basta duas horas por dia, é nisso que a gente se apega, sabe? Porque, senão... E você tem uma capacidade infinita de não dar bola para as bobagens lá também, né? É complicado, você conviver com pessoas é complicado, sabe? Quem tem colegas de trabalho sabe do que eu estou falando, você tem que todo dia conviver com pessoas que... Eu até pergunto porque essa é a minha situação também, o trabalho não está entendo aqui, cara. Ah, é? E... É difícil, às vezes, o cara saber jogar com isso, né? Não deixar que te influencie, porque o serviço público, assim, eu noto que é uma... É um lugar, assim, onde o politicamente correto tem muita força, né? As pessoas são muito moldadas, assim, por essa coisa, né? Rede Globo, novela das oito... Então, o cara tem que ter uma paciência de jovem, até para não se irritar com isso, né? Trabalha com fone de ouvido, chega lá, bota o fonezinho de ouvido... Não, não, eu consigo fazer isso, mas levou tempo, né? Não, 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 não discutir, não tentar... É, não, não dá. Não convencer ninguém de nada... Eu até estou falando do conselheiro Ayres, né? Que é um exemplo... Isso, um exemplo... Um personagem que é o cara que... Diplomata há 30 anos fora, voltava para o Brasil, tinha uma paciência imensa entre aquelas pessoas do... Falando das suas banalidades, suas fervoridades, suas bobeiras... Eu considero Ayres, a maior bondade... Mas é complicado, você tem que... É uma tensão constante, sabe? Sim... Cara, queria falar para vocês que é um verdadeiro consolo ouvido o professor Rogel falava, de vocês contarem as coisas de vida de tão tempo para se dedicar a alguma coisa superior, Porque... O que eu tenho reparado, hoje em dia, é que... O sentido da vida, na média, assim, das pessoas ao meio redor, é tu... Tu te formar, tu ter um bom emprego... Aprender uma nova língua para tu ganhar mais dinheiro, ou fazer um mestrado para ganhar mais dinheiro... E... Uma coisa extremamente egoísta, assim, sabe? Eu não sei se... Se é porque ela aí, que eles estão aqui, se preocupam com o sentido superior da vida... Mas é... Uma... Uma consolação, cara... Encontrar pessoas que estão... Estão querendo deixar um mundo melhor do que encontrou, assim... Que é vocês aí... Muito bacana essas coisas, né? De vida... Bem... Bem gratificante para o encontro, assim... Ó... O que eu mais almejo é que realmente sirva para isso, sabe? É... Se algumas pessoas se sentirem... Não, mas é feito com espírito de amor ao próximo mesmo, né? A... A... A boa literatura, quando ela... Ajuda as pessoas a contarem a própria história, usando aquilo como espelho... Ela tem feito terapêutica, porque ela ali é... É caridoso mesmo... Uma... Uma das principais queixas das pessoas com quem eu me correspondo, geralmente pelo Facebook... É a do isolamento e da solidão, sabe? É... Curitiba a gente ganhou disso, né? Na minha cidade não tem ninguém, sabe? Muita gente reclama disso, então... Primeiro que vocês aqui já estão fazendo um... Trabalho sensacional nessa área, sabe? Já tem a panelinha aqui... As primeiras aulas do COF, o professor bate bastante nisso, né? Nessa rede... Nova rede de amigos... Certo... É... Certo... É... Mas o... O Laveli fala que o escritor precisa de um ciclo de amigos que o compreende e o estimule. É... É importante, realmente... Se eu não tivesse encontrado o Diogo ali quando eu estava com os meus originais à mão... É... Eu sei o que ia acontecer, sabe? Não sei se eu... Se eu teria continuado escrevendo por mais seis meses, pra melhorar. Porque o mundo puxa o tapete, né? O Luiz já venceu Porque eu tenho certeza que Todo o pessoal que Os familiares Amigos e tal Achava que era uma maluquice Uma esquisitice Ah, você não pode esperar a compreensão O negócio é você sozinho Imagina só ele que é ser escritor Deixou de ser juiz Para ser escritor Agora o livro está aqui Então você tem uma história para contar Já materializou o negócio Essa primeira batalha você ganhou Mas é uma batalha É uma batalha solitária Não adianta Por mais amigos que você esteja Por mais compreensível que seja a sua esposa O negócio é você Não espere ajuda Você pode se sentir estimulado Agora lá no final das contas É você e o Word Ou o massa desse cara É, quando não cai a luz É, para virar uma dificuldade Que o escritor tem para conseguir Colocar a história como ele quer E pelo que você está dizendo Você também passou por esse processo Não sei qual o escritor que fala Mas lá eles falam que A edição é muito mais substancial Que a primeira Foi? A edição do teu próprio livro Quando tu edita Quando tu corta É mais substancial ainda Do que a primeira vez que tu escreve É É tudo muito complicado Na verdade Eu lendo as tuas histórias As tuas contas Hoje de manhã Eu sinto que tu te divertiu Escrevendo Mas provavelmente eu não conheci Não, então Tu conseguiu transmitir Eu sinto um aluno que se diverte Que é o teu estilo Mas foi muito sofrido Mas foi muito sofrido Eu chego a pensar Que a natureza cobra Em sofrimento Na exata medida Em que Você recebe De êxtase criativo O negócio é proporcional Sabe? Impressionante O Machado tem uma frase Uma carta pessoal Que ele fala Até publiquei esses dias No Poço de Alguém As musas cobram caro Os seus favores Esses problemas todos Eles não afligem Só os autores Escritores que estão De fato Estão escrevendo Mas também Leitores e pessoas Que querem estudar Porque Às vezes tu está lendo um livro Tu vai Tu põe um livro novo Ou tu E as pessoas perguntam Para que tu está lendo isso? Para que? Sabe? Não sei se isso acontece Com todo mundo aqui A biblioteca do Policarpo Para que? Para que? Tanto livro Você tem a doutora? Para que? Para que? Para ganhar dinheiro com isso? Uma coisa sim Sabe? Ah sim Só serve para ganhar dinheiro Ou dar prazer Para o professor Olavo fala Eu tenho essas duas opções Não tenho sentido de obrigação Tenho que fazer Porque tenho que fazer O professor Olavo tem um texto clássico Sobre vocação Estão no começo do mínimo até É As pessoas não entendem Quando você faz algo Que não te dá dinheiro Só te dá dor de cabeça Seria a última coisa Que eu poderia fazer agora É escrever um livro Com criança pequena em casa Não tenho tempo para nada Ainda vou me tentar escrever Então só vocação Tomar cerveja na praia E cheio no grado da sorte Claro Comendador Então o sentido do sofrimento Também me descreve Acho que é até interessante falar A gente estava falando hoje Antes do almoço Sobre alguns problemas Que tem o escritor Desafio da nossa geração Para quem quer escrever Como houve essa ruptura Da tradição A gente não tem Soluções linguísticas Para achar Em várias Descrições De ambiente Urbano Por exemplo Como é que você descreve Direito Um iPhone Como é que você descreve Uma pessoa mexendo No computador Como é que você descreve Os aparatos tecnológicos O visual As roupas contemporâneas Você fica vendo O clássico da literatura No século XIX Até o Luiz Falou Até Tilbury É luva branca É frac É casaca A gente não tem Nem de onde chupar De onde buscar As coisas Que existem No mundo material E no Físicamente Nos últimos 50 anos Porque os caras Só estão narrando O próprio umbigo Não existe mundo A cidade é A cidade X Ou a cidade Com C maiúsculo O protagonista É o W É o X É o E Não tem nem nome É Não tem Não tem Não tem mundo É uma narrativa Sem mundo O professor O senhor Grugel Chama de narratofobia Nem narrativa É É Me refiro ao medo De narrar Medo de contar As histórias Narratofobia Então a primeira coisa Que a gente está Tentando aprender A fazer É Se a gente conseguir Fazer livros Alguma coisa Que já Pelo menos Já O leitor Se identifique E veja Esse mundo Do livro É parecido Com o mundo Que eu vivo A gente já Vai estar Pelo menos Dando Instrumentos Linguísticos Para que outras Pessoas aproveitem Isso aí também Já já É um primeiro passo Porque em certos aspectos É reinventar a roda Fora todo o papel cultural Que vocês têm Que uma editora tem Em termos de presença Na vida Na inteligência Ah, isso é tão interessante Para quem foi escrito Esse livro O editor Tem Os alunos do Olavo Ah, distribuição Então, distribuição Não, essa distribuição É chegando O pessoal Que distribuiu o coffee E lê o livro Não tem interesse Em colocar isso aqui Lá na livraria Do shopping Não é isso O leitor Não vai nem entender Do que ele está falando Do que o Luiz Está falando Até vai História Mas não vai Quem é leitor Aluno do professor Olavo Vai ter mais Identificação Com o que o Luiz Produziu Do que o leitor comum Apesar de que A narrativa dele Como é terceira pessoa Tem história Do primeiro, meio e fim É um bom Contra a história Excelente contador de história O Luiz é um contador de história O grande público Se diverte também As pessoas Leigas Digamos assim Se diverte também Um sogro gostou Alguns parentes gostaram Gente normal Gente normal O pessoal das academias Com certeza Torceria o nariz Mas da primeira página Na primeira página Porque as dessas características Olha só Ele está contando uma história Esse bode Está narrando Coisa mais arcaica Isso é uma linguagem Ultrapassada Não corresponde Ele não está ajudando A luta pela evolução Também Não está ajudando A luta pela evolução Pelo contrário Primeira novela Ele discorda Ele debocha Do movimento revolucionário Do começo ao fim É um deboche Palhaço Gaetano Tem sátira explícita Do Caetano Veloso Esse trecho Vamos ler Vou achar Lê a fala do palhaço Gaetano A fala dele Qual caso Tem mais ou menos Vai dar spoiler Não é um trechinho No parágrafo No meio do ponto Não vai dar spoiler Não vai dar spoiler Só para contextualizar um pouco Está tendo manifestação Tudo ao bem Uma cidadezinha do interior Do Paraná Fictícia Chamada discord E está tendo lá As manifestações Por causa de um problema A origem do nome Está explicada no começo E tem uma cidade Do interior De Santa Catarina Chamada Concórdia Então Por que não pode ter discord Tem contenda? Tem uma contenda Aí tem uma figura Começa a manifestação Daí o pessoal do circo Adere Tem lá o palhaço Gaetano Como é que é o nome do outro? Gil Palhaço Gil Palhaço Gaetano Eles aderem a manifestação Maravilhados com aquilo Aí o palhaço Gaetano Vai dar uma entrevista Para conceder sua entrevista Palhaço Gaetano Tirou a máscara preta Mas não o nariz De tanto uso Já estava pegado A cara do palhaço Aí que travessão Sou apenas um velho palhaço Porém não pude deixar de aderir Não deu tempo de refletir Primeiro aderi Depois vou refletir É uma coisa linda, sabe? Novas formas de ser De não ser e de saber Os manos mascarados Esses meninos lindos Fazem parte Capilé faz parte Cada um sabe a dor E a delícia De ser o que é De ser capilé Toda maneira de protestar Vale a pena, querida Meu coração não se cansa De ter esperança De um dia ser tudo o que quer Meu zen, meu bem, meu mal De perto ninguém é normal Não sou branco Nem sou homem Meu pai era mulato E minhas avós não casaram Seria diversas harmonias Bonitas possíveis Sem juízo final Discórdia é minha matria E o que eu quero é frátria Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Da próxima vez Como fórum de protesto Além da máscara Dos narizes da perna de pau Virei como uma sunga De jersey azul rei Da marca Blue Man Com etiqueta na parte interna E um bordado da marca No lado esquerdo do peito Osama Bin Laden Era um homem muito bonito Ah, Bruta Flor do querer Ah, Bruta Flor Bruta Flor Drão, Drão Odara Ou não Ou não Vocês identificaram aqui Um bando de frases Do próprio palhaço Vocês sabem Então eu O Caetano não quer que faça Uma biografia dele Dei a minha contribuição Pra ele Esse é o conto do Discório O Discório é uma sátira Uma paródia Esse conto Claro que eu não escrevi Com essa finalidade Eu vou escrever sobre um tema Tal Agora Um dos méritos que ele tem É escrever sobre isso Que é essa tragédia Que as cidades Que são esvaziadas Depois que o conto Estava escrito Eu lembrei Que o professor Olavo Não foi o professor Olavo Acho que o Um deles falou Meu Deus Quando é que vão escrever Sobre isso Isso é uma tragédia As cidades que se esvaziam Pra dar pros índios Ah, sim É o spoiler aí É Essa parte é que eu acho Que é bacana A manifestação A ideia era justamente Do Discório Era dar vida E voz A manifestação É o retratar A coisa como ela acontece De fato E não como o pessoal Esses clichêzões Que os jornalistas Ficavam repetindo O tempo inteiro Então ele tenta Narrar o jeito A coisa da gente que foi Então está aqui Começando a manifestação E essa parte Em menos de meia hora Apontavam na rua do Divino Duas combis brancas Do partido Em cujas portas Lia-se em vermelho O slogan Leitão Silva O amigo do povo Dos carros Desceram militantes Paramentados com bonés Bandeiras Megafone E cartazes Apitos O assessor do vereador Conversou rapidamente Com alguns Mandou chamar Os que estavam no bar E burocraticamente Fez correr Uma lista de presença Pedindo para Dona Cleia Anunciar o início De uma assembleia popular Que seria realizada Ali mesmo Naquela hora Aquele nosso amigo Da cusparada De esguicho Assinou a lista Voltou para baixo Do todo E sentou sobre os calcanhares Panfletos com explicação Da pauta Eram distribuídos Junto com um vale Que seria trocado Ao fim do dia Por dinheiro O médico do posto de saúde O doutor Jorge Yerezuelo De la caridad Urquiola Num portunhol Agradável Carinhoso Íntimo Como o bom médico Da família Secretarava os trabalhos E conduzia os debates A tarde seria De acaloradas E unânimes discussões Desde o preço Da tarifa do ônibus Até o lucro dos bancos E a precariedade Do sistema de saúde De discórdia E etc Muito haveria de ser debatido Naquele dia Houve emoções Houve declarações De repúdio De apoio Houve apresentação De teses E antíteses Deliberações E votações O povo O povo O povo estava no bar Tomando cachaça Estava sob o todo Sentado nos calcanhares Ou no meio fio Tapando o sol Com o boné Quem debatia Ensaiava Organizava Provava revoluções E moções Pintava faixas Ajustava o som Estes eram os que chegaram De Kombi E que desembarcando Deram lugar às telhas As telhas É o contexto do ponto Então a ideia Da vida A ideia foi incrustar A fantasia Na realidade E ter o olhar Do escritor Olhando para a realidade Não Aquilo que o professor Já estava falando O pessoal Não consegue escrever Nada Que tem alguma coisa A ver com a realidade Concreta Porque eles Não estão olhando Para a realidade O olhar deles Está turvo Até o professor O lá Fala no cofre Que um dos objetivos Dele é limpar Nossas lentes Para que a gente Enxergue a realidade Diretamente Tente Não lembro o verbo Que ele usa Extrusão Extrusão De tirar Da própria realidade Da experiência concreta E converter em palavras E é isso Que o Luiz Está tentando fazer É isso que a literatura É A literatura toda faz Senão os caras Estão tirando Só do Do que eles Da imaginação deles Mas no mau sentido Do que eles Fantasiam Que a realidade é Mas na verdade É o discurso Da panelinha Fica até mais divertido Então a ideia Tem várias passagens Esse é um dos contos São cinco Cinco contos Esse é o discórdio Os dois primeiros São novelas São novelas Eles não tem aquela estrutura Própria do conto Com clima Até pelo tamanho Pela quantidade de personagens Quantidade de cenas Flashbacks Mudam de uma cena Para outra Então Tem um conto Que o pessoal Tem gostado bastante Que é um grande homem Que ele narra justamente Os dilemas De quem tem a vocação literária E não sabe para ouvir Tem um cara Que chega no psicanalista Reclamando Eu sou um gênio Ninguém me entende Eu tenho o potencial De escrever obras maravilhosas Mas não consigo Ou não faço Então me ajuda E ele vai passando Durante o conto Sobre diversas fases Que nós nos passamos Aquilo lá De se achar um genial Depois se achar um horroroso E vai oscilando Aí se converte Aí se converte Aí vira completamente Agora vai virar santo Depois vai tudo Até o compromisco Primeiro ele quer só Que é permanecer Depois não Agora convertir Só a canonização Me interessa É muito bom E realmente reflete Muito do Até Uma caminhada intelectual De muitos dos alunos Sim Até o menino Tiago Capanema Após o Poço a semana Não sei se o pessoal Viu Circulou E é mais ou menos A mesma trajetória De um grande homem Ali do cara Agora O que eu espero Ter conseguido É Ter colocado tudo isso No meio de histórias Que não fique só o mimimi Só aquela choradeira Não Se você for ver no final Quem lê o conto Vê que tem um final Ali Que dá unidade Para a coisa toda E lança Lá Algo Você não se torna um confletário Também É Eu nunca O Flo B É o meu mestre Estética literária Eu sempre repudiei Usar literatura Para fazer Seja proselitismo Religioso Até muito No começo Muita gente estranhou O pessoal que leu Mas você é aluno do Olavo É católico E como é que você me fala Um negócio desse Assim sabe É É bravo Então Proselitismo religioso Ideológico É o mesmo ponto A questão está Em contar a história Ali Sem ficar dando Fazendo discurso O leitor Tira a conclusão Dele É Então A gente está Engateando Começando Os projetos de livro Então o livro do Luiz Já está pronto Vai sair O segundo livro Vai ser Vai chamar Abertura da Alma São ensaios literários Do professor Thiago Amorim Que era do Instituto Alvaro de Carvalho Ele dá Aulas particulares A cursos em Curitiba Muito bom O terceiro livro Não tem título Mas é do Francisco Scorsin É Sobre Ensaios Sobre filmes Sobre cinema Com o fio da meada Não tem título ainda Mas são filmes Mais ou menos O título provisório Seria a geração Que geração perdida Ou que geração é essa Do pessoal de 40 anos Para baixo Que não tem Cuja O nosso imaginário É formado Por cultura pop Então se você vai lá E fala Um terceto Do Dante Ninguém sabe Do que você está falando Agora se você chegar E falar isso Isso Todo mundo vai saber Qual é a referência cultural Que você está usando Pode ser até Apedrejado Ninguém sabe O que você está falando Agora se você chegar lá E falar uma frase Do Star Wars Todo mundo sabe O que está usando Entende E ele com os atendimentos individuais Que ele faz Da bioiatria Ele percebeu Que não adiantava Ele Chegava um menino De 17, 18 anos De 19 anos Completamente desorientado Não adiantava ele chegar E mandar Ler um romance Que ia atrasar a vida Do menino E não ia conseguir resolver O problema Então ele começava A usar referências Pop mesmo Sabe O filme X O filme Hollywood Então o livro dele Ele vai fazer a mesma coisa Só que usando Para a geração De 40 anos para baixo Ele vai usar Mais ou menos Filmes de sessão da tarde Curtindo a vida doidado Sociedade dos poetas mortos Ele vai fazendo A crítica cultural A análise cultural De cada um Mas Tentando mostrar O que a gente ganhou E perdeu Construindo o nosso imaginário Com esses filmes Por exemplo Sociedade dos poetas mortos Ele fala que A gente foi estimulado A achar maravilhoso Aquele personagem Do Robin Williams Transgressão Aquela coisa maravilhosa Transgressão e tal Mas peraí Você está perdendo Um grande professor De grego e latim ali Então o que nós perdemos Ganhou a porra louquice Do personagem Do Robin Williams Um se matou Um se matou Destruiu uma família O cara E ainda perderam O professor clássico Então O filme Oi? O filme É que daí o cara Não se mata E a pouca Na verdade Quem é Da sociedade opressora Da sociedade anterior O professor do Robin Williams Ele só estava libertando E não conseguiu libertar O filme acaba vendendo Essa ideia Quando na verdade O professor Se encontra Não, peraí Foi o personagem Do Robin Williams Que conduziu Todo Que desencadeou O Robin Williams É verdade É verdade É verdade É verdade Ah é O Robin Williams Se matou É verdade É verdade É verdade É verdade É Uma coisa que eu parei também Pega um livro O Jeca O Jeca está tudo Senta no cartão O galera O cara só tem referência A pop pop O cara só BTV Sonic Horn Aquele trecho que o Diogo leu Que o Diogo leu Tentou tirar a máscara E estava pegada a cara Também é no poema O titulo é um verso Que o Manoel goleiro De traição Mas não tem como não ser Então é outra coisa que diferencia É buscar Beber na tradução literária Não na futura pop Só Posso usar versos célebres É Exato Pode Faz bem Ele fala Se eu posso usar Dos outros Posso usar os meus Também O quarto livro Que vai sair O professor Fábio Leite Lá de Curitiba Que é Da igreja ortodoxa Grega E faz várias pesquisas De cultura grega E ele vai escrever O que está escrevendo Pediu para ele escrever um livro Ele deu um curso na Danube Em três aulas Sobre a identidade cultural grega Como é que os gregos Mantiveram-se como povo Durante esses últimos dois mil anos Não é só a Grécia clássica A Grécia está lá Ainda existe Tem lá um povo que fala grego Que professa religião ortodoxa grega E tal E eles continuaram resistindo Já ficaram quatro séculos Sob dominação otomana Ficaram independentes Em 1800 e pouco São uma república Um pouco mais Mais ou menos a idade do Brasil Tem a Grécia independente Daqui de 1820 Só que tem Resistiram a várias ondas Da modernidade Continua existindo lá Um núcleo Baseado naquele tripé De alta cultura Religião E idioma Então o título provisório É muralhas culturais Até quero que na capa Tenham referências Muralhas de Constantinopla Mostrando como é que um povo Consegue se agarrar Durante dois mil anos Dois mil e poucos anos Mantendo sua identidade Isso é muito importante No momento atual brasileiro Porque o nosso tripé Está sendo corroído Continua assim Século XXII, XXIII Não tem mais Identidade cultural Luso-brasileira Ele vai se diluir Em uma outra coisa Latino-americana Sei lá o que Bolivariana Bolivariana É se transformar Deixar de existir O mundo que o português criou O que o Gilberto Freire fala Vai Deixar de existir Como entidade cultural Identificava Politicamente já está Deixando de existir A gente sendo absorvido Portugal como uma província Da União Europeia E os antigos Angola e Moçambique Angola comunista Macau devolvido para a China Goa devolvido para a Índia Então já foi A cultura Ninguém mais fala português Em Goa Então a A responsabilidade Que pega as pesas São os nossos homens Os nossos homens Acaba sendo Aquilo que o professor Olavo Tem lá Que ele fala Tudo que foi de bom Produzido no Brasil Eu tenho aqui Mas é uma marca de Noé Se o Brasil deixar de existir No século XXII Ou XXIII Como cultura Vai estar lá Os resquícios De uma cultura morta Como foi a cultura cartaginesa Como foi a cultura Várias outras culturas Que deixaram de existir Ou então Isso está acontecendo Inclusive com a degradação Da língua O ponto de que Daqui a pouco O idioma português Falando aqui Vai ser tão brasileiro Que o português Século XIX Vai ser o Old English Vai ser absolutamente inacessível Para um brasileiro Nascido em 2100 Ele vai pegar ali Um livro publicado em 1900 E vai ter a mesma sensação Que um americano contemporâneo Tem quando ele lê O Be Wolf É, falando sério Isso aqui é parecido Com o que eu falo Mas é muito esquisito Tem que fazer um curso Específico Para aprender a ler isso aqui Já estão fazendo isso Já estão Então isso aí Já é um sintoma acelerado De realmente De quebra completa Do lasco à tradição E enfim Já era Então se ele não começar A dar camões Para a molecada Para estabilizar o idioma Mas a molecada De seis, sete anos mesmo Já era Com a religião corroída Se ela não for restaurada O país sem independência política De fato Sem soberania E com a língua degradada E a horta cultura também destruída O que sobrou? Não tem mais identidade cultural Já era A gente vai ser absorvido Para alguma outra coisa De fora Até o Islã Terá espaço Para crescer nesse território Não vai ter nenhuma muralha cultural Nenhuma barreira Então o livro do Fábio Serve um exemplo grego Para a gente aprender Como é que os gregos conseguiram 400 anos Dominados pelos Humanos islâmicos E os caras continuaram lá A igreja ortodoxa Manteve a língua grega viva E etc e tal Talvez a gente tenha que aprender Para fazer algum trabalho De resistência cultural Semeirante o que os gregos fizeram Em século XVI, XVII, XVIII, XIX Até conseguirem a independência Então o Brasil se diluindo Em Unasul E não sei o que E Portugal na União Europeia O mundo de cultura luso-brasileira Talvez tenha que resistir Sem soberania Como vários povos Do leste europeu Sobreviveram Croatas Sérvios Mesmo poloneses Ficaram décadas e décadas Você pega a história Desses países do leste europeu A maior parte desses povos A maior parte Dividida Redividida Nos últimos 300 Para lá e para cá E tal Mas está lá Tem um povo Nós somos poloneses Nós somos polonês Os húngaros A gente vai ter que aprender Com esses caras Porque A soberania nacional Já era Vai ser diluída Então a gente vai ter que saber Até o rapaz que foi embora Falou de não ter identidade Eu acho um erro De falar que o Brasil Não tem identidade Nós temos uma Amnésia coletiva A nossa identidade Estava dada E os modernistas A independência Depois dos modernistas Apagaram na nossa memória Quem nós realmente somos E o que ele está fazendo aqui E quem nós realmente somos E o que nós vamos fazer aqui Nós somos o prolongamento De Portugal na América E o que os portugueses Já iam fazer aqui Eles iam fazer uma marcha oeste E cristianizar o continente A marcha oeste Está continuando até agora A gente está Chegando lá nos confins Do Mato Grosso E de Rondônia E agora Está sendo urbanizado 500 anos depois Continuamos com essa marcha oeste Do ponto de vista material Mas o trabalho De catequese recuou Recuou completamente Então O que a gente vai fazer aqui Os portugueses Iam cristianizar Esse continente inteiro E essa talvez seja A missão da nação Indo-brasileira Na terra de Santa Cruz A nossa missão Não é Virar comunista Não é esse o plano Até o Bernardo Rapaziada de Curitiba O que deu Qual é a vocação do Brasil Qual é o Plano de Deus O plano divino Para o Brasil Então Onde é que a gente vai Descobrir isso aí Ele falou Vamos ler os nossos místicos É lógico Os santos do Brasil Os místicos O que esses caras falaram Não sei Se tem uma investigação Eu pergunto o que eu me faço Quem tiver ideia De investigar esse negócio Eu acho interessante isso Para saber Quem somos nós O que Deus quer que o povo brasileiro Faça Quem achar a resposta Para isso aí Já vai dar O Dom Ziz Camilio Já vai estar O João Bosco tem uma É o João Bosco Lógico É o João Bosco É Mesmo os espíritas A gente não sabe Exatamente De onde que vem As mensagens Desses fenômenos Subnaturais Mas quem é que é Negócio de pátria do evangelho Não sei o que A gente não sabe De onde que vem Essas mensagens Às vezes vem de cima Às vezes vem de baixo Não sei com o que Esses caras falam Mas a gente não sabe Mas a O que você Ele fala Tem o Padre Antônio Vieira Que fala do Quinto Império São João Maria É o livro do Luiz Que começa com a profecia de discórdia Até uma Outra sátia Que eu comeci aqui As crônicas de discórdia Em que em tempos remotos Por lá passou catequizando Um tal São João Maria Um místico Santo ou profeta Cuja figura mudou Conforme o tempo A profecia dele é aqui Ou se arrependem Se cobertam E pedem perdão Dos seus muito pecados Ou esse local Espalhará seus erros Pelo mundo Daqui não nascerá Senão a discórdia É assim que começa A profecia de São João Maria E daí vai todo Aí o leitor Que decida Se a profecia Se realiza ou não Se discórdia E espalha seus erros Pelo mundo Termina com Uma promessa Messiane Indígena Messiane Escatológica É de um outro mundo Nossa indigenismo Nunca mais vai ser o mesmo Depois assim Então acho que é isso Galera Alguém tem alguma pergunta? Ah tá Falei o livro do Luiz E o quinto livro Que eu estou publicando É o meu Que eu volto a publicar Vai ser um romance O título definitivo provisório É Os Deuses do Mundo É um romance É um romance Mas eu tenho um romance curtinho No máximo 120 páginas Porque eu sei que Ninguém vai aguentar Ler um desconhecido Um autor estreante Se eu aparecer com 500 páginas Por mais amigo que seja Sacanagem Uma novelinha Um romanzinho pequeno Pra Pra ver se o pessoal me lê E daí a gente começa a fazer essa Eu já consigo dar algumas soluções Que Aproveitando Já o passo dado pelo Luiz O Luiz já está escrevendo dele Quando ele terminar de escrever Ele já vai ter lido o meu Vai fazendo um ping pong O argumento mais ou menos é Eu já consegui fechar o argumento Na minha cabeça Não tinha Antes começou Isso até o processo de criação Que O teu é a mesma coisa Parece que Estudia em cenas A cena tá Imagina uma cena assim Depois uma cena assada Mas você não tem mais ou menos Eu pelo menos Na primeira vez que estou fazendo isso Não sabia muito bem Onde é que ia acabar isso Agora eu já consegui Formatar na minha cabeça Um argumento Um começo meio Enfim Por isso que já surgiu um título Os deuses do mundo É Mamon Deus do dinheiro Dionísio O deus da festa E o outro que não é um deus Mas é deste mundo Que é Lúcifer O espírito da revolta E o personagem Que é o protagonista Ele vai Vai cruzar com essas três Ofertas do mundo Digamos assim O apego ao dinheiro Como destino Como caminho Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro Ou então A porra louquice Ou então O espírito de revolta O movimento revolucionário Nossa geração O que a gente tem ofertado Para nós É isso aí Como caminho de vida As nossas três tentações Não conhece Não conheço Não conheço Não conheço Não conheço Um peregrino Um peregrino Que caminha por vários lugares Contra um personagem Que representava dinheiro Essas três tentações Elas vão estar presentes Na trama E o meu personagem Ele é um peregrino Porque ele é um argentino A trama É um espaço Embaloniário Camboriú O rapaz Ele nasceu no Brasil Pais se separaram Foi morar com o pai argentino Porque a mãe Era porra louca Traiu o pai Com o dele Com o Beto Carreiro Aí o pai descobriu Separou Ele ficou com a guarda Levou o filho Para a Argentina O filho foi criado Na Argentina E vai visitar a mãe Com seus vinte e poucos anos Sempre no verão Mas na verdade Não é para visitar a mãe É para cair na gandai Então a mãe está no apartamento A mãe é uma coitada Infeliz Separada E ele vai lá E numa dessas Na Argentina O pai tem uma rede de supermercado Quatro lojas Ele vive ali Engravatado E tal Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro E tal Só que ele vê que na Argentina Ganhar dinheiro Não tem como Na Argentina contemporânea Aí ele resolve Que ele vai chutar o balde E vai largar tudo Vai abrir mão Do culto a mamon Para viver na Argentina Para viver com o pé na areia Sandáleo de dedo E tal E viver em Guadamari Com o Balneário Camboriú Viver na praia Que é o sonho da Argentina Abrir a poçada Em Mariscali Em Perequê Em Itapima Mas aí ele cai No culto a Dionísio Na balada Na noitada Aí nisso Ele conhece uma mulher Que é uma sereia Que vai fazer ele Mergulhar mais embaixo Ainda Que é uma riponga Pissolita Maconheira Ele se apaixona Literalmente Perdidamente por ele Que é o Dar o estopim Para que ele fique No Balneário Camboriú Abandone a vida anterior Aí a trajetória dele Como é que ele consegue Sair desse buraco E se arrancar Então o desafio É fazer com que ele Eu vou tentar descrever Esse círculo Dar uma porta de saída No final Para que não seja Só mais uma narrativa Da angústia Do inferno Ah o Brasil é o inferno E tal Mas tentar fazer O personagem Achar uma saída Disso aí Como é que ele vai Escapar do Dionísio Do Lúcifer Ou do Mamon Esse fechamento Estou tentando achar Então é isso Obrigado